E aí, pra quem tá se perguntando, nossa, você realmente deu XI? Bem, tem aqui, ó, versão 1.1.1, soltar meio baixo, que eu tava gravando agora aqui pra gameplay, ó, tudo aqui desbloqueadinho, de boa, missão livre. E aí, todas as missões feitas em todas as dificuldades, apertar aqui em cima, normal, difícil e fácil. Não são todas que eu consegui pegar a rank S, porque temos que são porre, vocês vão entender isso na review. Vou até pegar aqui a primeira no normal. E também mostrar também, nossa, mas você tem tantos aviões mesmo. É aquele jeito que tá lá, zero no fácil, pega o XF-A27, no normal pega o Falcon. Então, pra quem tá com a dúvida, ó, vamos lá. Rapazes. Ó, vai caramba. Fregata, Caliburn, XF-A27 e o Falcon. Bem, agora vamos pra review. Já faz algum tempo que eu tinha feito um vídeo review sobre o Ace Combat X, e falando um pouco também sobre o Ace Combat XI, um jogo que eu tinha jogado um pouco no iPhone de um amigo meu durante a época de escola. Mas graças ao DD MargaTroid, que me deu um iPhone 4 desbloqueado com o jogo, pude apreciar ainda mais um pouco desse título, que atualmente é considerado uma mídia desconhecida, e até mesmo perdida no meio dessa franquia. E, de novo, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos demais análises que eu já fiz, sendo mais similar ao que eu fiz lá no vídeo do Ace Combat 22 e do Matt Storm, por exemplo. Pois eu já cheguei a falar um pouco dele lá nesse vídeo do Ace Combat X, mas percebi que eu tinha falado algumas besteiras, e por isso eu vou corrigir o que falei lá por aqui. Agora que pude jogar um pouco mais a fundo, logo avisando que esta versão que estarei analisando e comentando é a versão 1.1.1, como vocês viram ali naquela introduçãozinha. Falando sobre o que achei do jogo, seus altos e baixos, e esse tipo de coisa. E logo dizendo que temos alguns assuntos aqui que eu vou comentar que pode ter uma explicação mais técnica por causa do funcionamento do aparelho e tals. Logo, se você for algum manjão aí ou falar alguma besteira, me avisem, ok? Ace Combat X, ele foi originalmente lançado em 2009 para o iPhone 3, mas infelizmente ele foi removido da Apple Store já no ano de 2015. E a única maneira de poder se jogar ele atualmente é dando um jeito de pegar um iPhone 3 até o 6 desbloqueado e tentar instalar o aplicativo. Ace Combat X, logo começando aqui a dar minhas impressões, ele é praticamente um jogo que, digamos, experimental. Pois você é obrigado a usar o giroscópio do seu iPhone. E no vídeo lá do Ace Combat X eu falei que aquilo era opcional, né? Por que vocês estão vendo aí aquela alavanquinha? Pois é, me enganei total. Não, ele não é opcional. O giroscópio é obrigatório e a gameplay dele eu vou dizer que tive que me reabituar inteiro a jogar. Pois foi minha primeira experiência com algo do tipo. O que foi bem sofrível, mas depois eu cheguei a tentar pegar um pouquinho mais de jeito. Mas no geral eu sinto que é algo bem estranho e até mesmo diferente. Pois você controla seu caça mexendo seu celular para um dos lados, para poder mover a aeronave. Além disso, aquele analógico digital na tela só serve para, sim, reposicionar o aeronave na tela. Bem parecido com aquilo que a gente vê das setinhas direcionais do PSP no Ace Combat X. E também, se você clicar no mapa, ele irá te mostrar só um pouco da zona de combate. Não tudo igual aos outros jogos da série. Também é interessante comentarmos sobre o controle Novaece. Literalmente, ele não te deixa morrer. Uai, como assim? Bem, além de todas as coisas que estamos acostumados nesse tipo de gameplay, como a movimentação limitada. Se você tenta jogar o seu caça no chão, ele fica estável e, literalmente, não bate. Parecendo até mesmo que está patinando, ou até dependendo da mobilidade da sua aeronave, fazendo drift. E, nesse modo, também é possível, sim, usar o piloto automático ou o autopilot. Coisa que, normalmente, a gente sempre estava acostumado a apertar o L2 ou R2. Só os botões de YAL. Mas, aqui, simplesmente, quando você joga no controle Expert, não existe essa função. E, falando nas missões, olha... Eu não sei se é por eu não estar muito acostumado com o giroscópio, mas, ô, rapá, os aviões são meio chatinhos de se controlar, viu? Certas missões, principalmente no difícil, é um porre você tentar fazer combatério, ou até mesmo tentar atacar os alvos no ar solo. Já que os aviões do jogador não param quieto, e essa falta de precisão dos controles acaba sendo algo que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Pelo menos, para compensar isso, os mísseis desse jogo têm uma baita de uma mobilidade. Quase que virando mais pseudo que a M, do jeito que eles vão para cima dos inimigos. E, também, nas outras dificuldades, muitos alvos aéreos parecem que ficam com a inteligência artificial desligada por algum motivo meio estranho. Até mesmo no difícil. Do tipo, ficarem voando em linha reta, ou até mesmo quase nem se moverem, fazendo um movimento ou outro e pararem. Ou, no difícil, às vezes, isso acontece a duas coisas. Ou, simplesmente, eles ficam fazendo isso, ou eles ficam se movendo pra caramba. Mas, pra caramba, no sentido do tipo, nossa, é impossível fazer combate aéreo. É aquele negócio, você começa a perseguir o alvo, o cara começa a fazer deitado, te despistado, de uma maneira meio devagar, mas ele vai tentando. Aí, você tem que dar um jeito de conseguir pegar uma mira boa pra meter o míssel. E, também, em outros casos das missões que eu falei lá no vídeo original, mas que eu me enganei, é que... Não! Elas não são missões do Ace Combat X portadas pro XI só com troca de modelos. Elas são missões até que algumas são muito parecidas. Por exemplo, como vocês viram aí no vídeo, a primeira missão, ela é baseada na primeira missão desse Combat XI, mas tem diferenças. É um bom e velho, vai lá e abate os bombardeiros que Malema vão se mover, suas escoltas. A terceira é baseada na terceira missão do XI, mas as outras são praticamente originais. Eles ainda mantiveram a barra de MPD, que vocês também estão vendo aí na gameplay, funcionando da mesma maneira. E, pelo que eu notei, ela chega ainda a afetar o rank das missões, junto com outras coisas, como, por exemplo, o tempo. Também os alvos que você vai abatendo pra pegar uma pontuação melhor vão afetar tudo isso. Lembrando que, nesse jogo, a pontuação é mais focada em você conseguir o Score Attack, conseguir ficar jogando e rejogando e rejogando a missão pra ver quanto tempo mais rápido você termina e qual a maior pontuação do que também de desbloquear a aeronave. E também, muitas vezes, graças às missões de escolta e o controle ruim, você vai ver teu aliado recebendo dano, o que vai diminuir seu rank lá no final. Dos caças, temos algo interessante. Na dificuldade difícil, é possível perceber que cada aeronave sofre danos diferentes quando eles são atingidos. Sendo a aeronave mais resistente das que você consegue obter sem ser as de DLC, o Falcon, que, rapaz, é uma bênção naquele modo, pois carai. Porém, eu percebi que, às vezes, alguns mísseis vindos do inimigo acabam ganhando uma baita de uma mobilidade absurda. Como eu falei também, naquela pegada do tipo QAM. E também, alguns asses, eu noto que, às vezes, recebem uma melhoria na inteligência artificial. Eu percebi isso lutando pela primeira vez contra o Quimera Squad, no modo difícil, que eles eram bem chatinhos de você enfrentar. Mas, na missão final, quando eles aparecem de novo, eles eram até que de boa. E também, honestamente, todos os inimigos morrem, sim, com o míssil do jogador. É, vocês não estão ouvindo errado. Não importa se a dificuldade é fácil, normal ou difícil. Eles vão morrer com um tiro. Mas, eu não sei se, de repente, isso pode haver com alguma coisa do questão de dano, ar-tear, ar-terra e tals. E, falando na dificuldade difícil, sendo bem honesto, ela foi, até agora, uma das mais difíceis que eu já joguei. Não por ser, tipo, nossa, é tenso, mas porque é irritante algumas missões. O controle do giroscópio, às vezes, muito mais atrapalha e ajuda. E a primeira vez que eu cheguei a zerar, eu acabei tendo que apelar também em algumas missões no controle novato, para conseguir enfrentar, por exemplo, os navios. E também temos modificações nas missões. Quanto maior a dificuldade, podem vir um pouco mais de inimigos para cima de você. Não é nada tão no nível, oh, meu Deus do céu. Só em uma missão que parece que nunca vai acabar de tanto alvo que vem. Mas, é algo que eu gostaria de colocar aqui em pauta. Inclusive, não temos os briefings ao estilo clássico da série, como vocês estão podendo ver aí na gameplay. Somente sendo paredões de texto, se explicando o objetivo e o que está acontecendo. Na real, a história é até que bem simples. Eu cheguei a resumir ela lá no meu vídeo desse Combat X. Mas eu vou falar de novo dela mais pra frente. E caso esteja se perguntando, uai, cadê as armas especiais aí? Não tem? Então, você só está reclamando se você só está um missão base, pô? É, pois é. O jogo segue a lógica dos dois primeiros jogos do Playstation 1. Apenas mísseis e metralhadora, viu? E uma metralhadora que parece o mais leve de uma Sniper OS. Pra quem não conhece, a Sniper OS é aquela metralhadora, que é uma parte no X em que ela mira em cima do alvo. E você consegue ter quase que 100% de precisão. E algumas, e até mesmo admito, que algumas armas nesse jogo seriam horríveis de se controlar. Como, por exemplo, o TLS. Graças a essa instabilidade toda que a gente tem do giroscópio. Já nos caças bases, sim. No jogo temos apenas alguns dos caças fictícios do X. Como vocês viram lá no início, nós não temos o Forneus e nem o Fenrir. Já que, por algum motivo aqui, o Forneus virou o YRB89. Uma versão bombardeiro gigante dele. Que utiliza a skin 2 de Lyssef. E o restante dos caças, como pega nela? Bem... pagando. Mas, como os servidores foram de Chopper, não dá mais pra os obter. Além disso, os controles podem ser calibrados, dependendo da posição que você estiver. Por exemplo, se você tá sentado e, de repente, ficou de pé ou decidiu deitar. O jogo vai descalibrar por inteiro por causa da posição do giroscópio. Aí você tem que ir nas opções e colocar pra reajustar o giroscópio. E também, nós não temos visão de cockpit nesse jogo. Nós só temos apenas a de terceira pessoa e a de HUD. Mas, bem, vamos deixar essa parte técnica toda de lado e falar um pouco da minha experiência. Eu tinha acompanhado o lançamento dele e o primeiro trailer. E eu lembro de ir indo até pesquisar de novo nesse Pidia pra confirmar também que ele foi lançado em um estado incompleto. A cada atualização, alguma missão nova era adicionada, até que chegamos na versão que estou gravando o vídeo. Onde foram adicionadas todas as missões e alguns caças de DLC. E uma missão especial que, honestamente, eu zerei o jogo aqui, como vocês viram, nas três dificuldades. E ela não apareceu. E não, não achei nenhum guia explicando como se consegue elas. E os caças de DLC, eles foram também sendo adicionados com o tempo. A Project Aces e a Aces não fizeram também tanta larde pra anunciar o XZ. E as coisas sempre ficaram lançadas de uma maneira meio que discreta. Manelo, como o raio você acompanhava então? Simples. Eu ficava acompanhando o site e via as novidades. Até mesmo entre o pessoal brasileiro, o jogo ainda continua e era bem desconhecido. Raramente vejo alguém comentar sobre a existência dele, ou até mesmo ter interesse em colocar vídeos de gameplay no YouTube com uma qualidade decente. Já que eu vou ser bem honesto, gravar no iPhone é um porre! A primeira vez que eu joguei, como eu falei, foi durante a época de escola, onde um garoto, um colega meu, tinha um iPhone já com o jogo instalado. Mas, claro, né, eu conseguia fazer só algumas missões rapidamente. Eu me lembro de ter feito a primeira, mas não lembro se foi toda ela. E depois a missão 6, é a 6. Só que ela foi muito rápida que eu fiz. Foi tipo, joguei 1, 2 minutos dela e no final tive que parar. Mas depois, com o iPhone em mãos, eu vou ser bem honesto que... É! Eu apanhei demais. Comecei no normal, achando do tipo, ah, tô acostumado, vamos lá, e aproveita e já pega o Falcon também. Cara, como tava errado. Algumas missões eu consegui rank S, só depois de fazer a mesma missão pelo menos umas 4 vezes. Mas, no final, eu consegui o Falcon e depois o XF-A27. E eu vou dizer algo. Jogar no normal e penar um pouco pra conseguir ele, o Falcon, e depois ir no face e pegar o XF-A27, meu, vai facilitar muito a vida de vocês. Posso parecer que tô exagerando, mas sim, demora um pouco pra se acostumar. Atualmente eu consigo até que jogar de uma maneira razoavelmente bem, mas não é um... Oh, meu Deus do céu! E sim, as gameplays, vocês estão vendo de fundo, são um híbrido da dificuldade difícil com a normal. Até mesmo nas gravações dá pra notar que tem missões que eu consegui penar pra passar, mesmo no difícil. Já a história, bem... Ela é bem simples, mas não vou chegar a falar muito, pois ela tem ligações com o início de Ace Combat X. Coisa que eu já falei anteriormente aqui no canal, mas eu vou resumir aqui de novo porque, meu, não tem tanta coisa assim pra vocês saberem. O ano em 2020, Licef, a qual estava saindo de uma guerra civil, começou a atacar a República de Aurélia. Uma nação que conseguiu ajudar a Licef a se reerguer após aquela guerra. A justificativa era de que eles achavam que Aurélia estava sendo uma nação que estava explorando eles. Nós então controlamos Falco One, parte de um esquadrão experimental de Aurélia, e temos que impedir o avanço de Licef no continente, logo nos 10 primeiros dias da guerra. E na história, eles comentam que praticamente o Falco estava dando uma surra em Licef, tanto o Falco quanto as forças de Aurélia. Mas um certo acontecimento acaba virando o jogo e dá nos eventos que vemos no Ace Combat X. No geral, Ace Combat X é um jogo que podemos levar em conta o próprio enredo sobre o que ele se trata, sim, um experimento. Uma tentativa de explorar os controles giroscópicos do iPhone e do iPad. Mas que honestamente senti que foi algo que na teoria acaba sendo interessante, mas na prática é algo extremamente irritante. Mas que com o tempo você pode se acostumar. A Axis e a Project Chases podiam ter dado a função de analógico para os jogadores. E também muito do posicionamento das coisas na tela da primeira vez mais atrapalham do que ajudam. Eu não te culpo se você precisa também usar o controle no Vice para algumas missões, viu? Teve uma missão a qual eu precisei usar, pois não tinha muita confiança. E até mesmo depois fazendo ela, de novo no hardware, eu tive que apelar para esse controle no Vice. Porque simplesmente era quase impossível conseguir pegar Rank S ou não deixar que os alvos te abatessem. Mas depois de zerar duas vezes, eu sinto conforto. Porém, essa estranheza ainda não chega a passar. As missões são curtas, mas não senti que é algo extremamente... Nossa, que missões extremamente memorável! Tipo, elas não são ruins, mas não são esse como eu acabei de comentar. Acho que todas as oito principais, eu só acho interessante entre uma ou duas. Até mesmo as lutas do Esquadrão Quimera, não sinto que são algo que ia deixar marcado na história da série como hall das melhores lutas de esquadrões ou melhores rivais. Já na parte dos efeitos sonoros, sim, eu tô entrando nisso, é estranha. Eles utilizam os mesmos áudios do Ace Combat X, inclusive para o próprio Esquadrão Quimera. Mas quando eu coloco alguns poucos diálogos novos, dá pra se notar a diferença na qualidade. Para dar um exemplo, imagine que estou gravando agora com esse microfone aqui no vídeo. Mas do nada eu consigo um outro microfone e começo a gravar uma outra parte com aquele microfone e fico transitando bem. É basicamente isso esse Combat X ir no departamento de áudio. Até mesmo a própria trilha sonora do jogo também é totalmente reutilizada no modo campanha do X. E até mesmo aquela música que aparece no único trailer do XZ, que é uma das músicas do modo multiplayer, ela não tá no jogo. Ela simplesmente aparece no trailer e acabou. Mas Nelo, então, você recomenda? Eu recomendaria sim, caso você tenha curiosidade. É um jogo que eu falo pro pessoal dar uma experimentada. Eu vejo que tem algumas pessoas que eu percebo que não chegaram a jogar o jogo e estão considerando ele como um dos piores já feitos. Pensando bem honesto, não, ele não é um dos piores. Já tem outros muito ruins, como por exemplo, Ed Vance. Ele, pra um jogo de celular, eu acho até que bem competente e acho que ele entra muito nessa parte de experimentalismo. Ele é frustrante na primeira vez, mas acaba até me divertindo um pouco. Eu falo que o pessoal não jogou, pois teve uma leva de jogadores novos nesses últimos tempos. E muito provavelmente eles teriam que procurar o celular já usado e com o jogo instalado, ou darem um jeito de instalar ou ir ver apenas a gameplay do YouTube. Não é ter a mesma experiência de jogar pra valer ou comentar sobre. E bem, essa basicamente foi a minha review aqui do Ace Combat Z. Agora aqui eu vou deixar pra aquela parte que eu vou dar alguns avisos e considerações finais e coisas pro futuro do canal. Quem quiser continuar, fique aqui comigo. Se não, até o próximo vídeo. Fus! Pois é, mais um Ace Combat trazido aqui pro canal. Essa parte aqui, pra quem tá acompanhando pela primeira vez, é uma parte que eu comento mais assolto, sem roteiro. Comentando sobre o futuro, o que eu vou trazer, o que eu não vou trazer e tal. Pois é, tô trazendo esse vídeo aqui no fim do ano. Provavelmente, esta daqui vai ser a última review deste ano de 2023. Voltando agora, pra gente finalizar as análises de jogos da série Ace Combat. O Ace Combat 6, que eu já tava começando a escrever, mas eu acabei parando. E também continuar a nossa saga de Ace Combat 7, que eu vou comentar que eu estou sentindo que vão ser pelo menos 3 vídeos. Contando essa primeira parte, vão ter mais 2. Ou seja, vamos ter ainda bastante conteúdo pro ano que vem. E ainda que vocês viram na aba de comunidades, que eu comentei que tinham mais algumas coisas que eu estava planejando. E sim, não estão descartadas, mas eu também preciso ter um tempo pra ver como eu vou gravar. Principalmente o vídeo da review do kit do CFE44, que é um negócio que eu nunca fiz review de model kit. Vai tá sendo minha primeira vez. E eu quero ver se eu consigo arranjar um tempo pra falar sobre ele. Talvez possa ser esse ano, mas eu não prometo nada. Inclusive, esse fim de ano, a gente vai ter esse mini especial que eu vou estar fazendo, de ir respondendo perguntas que vai que de repente se torna algo frequente. E não, eu também não cancelei os vídeos ensinando como jogar os jogos da série Ace Combat. Eles vão continuar sim. Inclusive, falta pouco pra gente terminar. Eu já cobri toda a parte principal. Agora é mais aquelas coisinhas extras. Esse também eu não tenho previsão e pode aparecer a qualquer momento. E bem, como esse daqui foi a última review do ano, eu vou dizer que esse ano até que foi um ano bem pouco de review, hein? Eu achava que ia fazer bastante, mas como várias coisas aconteceram, acabei ficando bem mais sem tempo de gravar esse ano. Acabou ficando pouca coisa. Mas eu vou dizer que até que eu gostei, principalmente porque eu cheguei a cobrir o Ace Combat 7. Eu não esperava cobrir o Ace Combat X e tão cedo assim. Tava inserendo que, na real, eu nunca fosse cobrir o jogo. E também o outro que eu tô achando que um dia eu possa acabar cobrindo é o primeiro Air Combat lá do fliperama. Mas aí eu só preciso ver como que faz pra emular e tals. E também quando eu trouxer, aí sim, acho que eu vou poder dizer que eu vou ser um dos únicos canais, ou o único canal que trouxe review de todo o conteúdo da série Ace Combat. E não, por hora, eu não planejo falar também do The Last Ace, porque ele é literalmente uma mídia perdida. O The Last Ace depois eu posso até fazer um vídeo separado falando sobre essas coisas derivadas. Mas um vídeo próprio muito, muito, muito difícil. E também o Air Combat, como eu falei, é outro que eu acho muito difícil. Esse set war, esse tipo de material bônus, é algo que eu não planejo explorar no canal cobrindo só o livro. Mas trazendo como pitadinhas de coisas separadas. Tipo, vou falar de uma aeronave, comento dele e tals. E, bem, esses basicamente são os avisos aqui de fim de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fuz!